Música Mais um jogador hoje com Cruzeiro e Santos E vamos lá que é 2x0, vocês já sabem Vamos torcer, a torcida do Santos está bem aqui em cima Vamos meter gol e vamos voar os caras, vou ter certeza Eles estão tentando fazer um barulho Mas não dura muito tempo não Música 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 É hoje o Ezra, é hoje que você tira a sinhaca sua Música 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 Tá falando calma com o Gilberto, o Gilberto tá muito nervoso Aquela bola ali, tem mais calma, o People like, eu faço moço A CIDADE NOVA 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 A CIDADE docs Santos do Caralho Santos do Caralho Santos do Caralho Amém. Boa! Boa! Calma! Calma! Boa! Volta lá no rapael, ó! Aí, ó! É assim, ó! Aí não, né, rapael? Aí você me quebra, porra! Muito gol! Muito gol! Isso aí, caralho! Acabou, juiz! Com a Eber! ... ... Felicidade! Feliz do que o bote! Vão vai gerar oakter, cansado e saque o direito da luta! Escolhe o coração! A maior felicidade! Feliz do que o bote! ... Vão vai gerar o sacrifício da santidade! É aaaaaaaaaaaaaaahhhh! Aplausos 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 1, 2, 3! Você está feliz, pessoal! Você assume passar, galera? É isso, galera! Bonito! Bonito demais! Mais um Bozo, galera! Deu bom! 2x1, Cruzeiro. Quase que eu acertei. A torcida do Santos está cantando que esse é o time da virada até agora. Cruzeiro está jogando muito bem. Mais um bom jogo no Cruzeiro. O Wesley, nunca acreditei, nunca falei nada do Wesley, o Wesley hoje deu uma melhorada, mas ainda está errando alguns quadros, mas se ele continuar evoluindo, está muito mais, é isso que a gente precisa, e foi um bom jogo com o Cruzeiro, em alguns momentos eu senti o Cruzeiro um pouco enfrentado demais, sabe, mas em geral, mano, o Cruzeiro jogou mais que o Santos, ficou mais na bola, controlou mais os gols, o Cruzeiro é um time muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, tanto no ataque quanto na defesa, entendeu, então o Cruzeiro contra o Fluminense, vamos botar o Mineirão na nossa casa, estamos de volta, parabéns Wesley pelos dois gols, continua assim, mano, quando você entrou ali, vocês vão ver no blog, todo mundo começou a gritar a mão do Wesley, e eu ainda falei, hoje é dois gols do homem, vocês sabem que eu não erro, né galera, quem gostou do vídeo desse like, quem está feliz, comenta aí como você comemorou esses dois gols do Wesley, quem diria, velho, do Wesley?